Seu parabrisa quebrou? Calma, não fique preocupado! Conte sempre com quem é referência no assunto. Em Vilhena você conta com a Casa dos Parabrisas, loja especializada para vidros de automóveis, caminhões e ônibus. Aqui você encontra vidro para porta, máquina de vidro, manutenção de maçaneta, polimento de faróis, lanternas, espelhos e retrovisores, acessórios e muito mais, além de uma equipe especializada na prestação de serviço. Você não vai ficar na mão. Venha para a Casa dos Parabrisas em Vilhena. Se você precisar, nós vamos até você. Avenida Marachal Rondon, Fone 3321 2080.